Segunda-feira passada, comemorou-se, entre nós os Espíritas, 3 de outubro, a data de nascimento na França de Polite, León, de Zarrivaio, o nosso Allan Kardec. 3 de outubro de 1804. Uma família de classe média e consegue enviar o garoto com 11 anos de idade para estudar na melhor escola da Europa, que era na Suíça, na cidade de Verdun, onde Pestalozzi, o grande mestre da educação, estava galgando seus passos no processo educacional. E era uma escola modelo, e Allan Kardec, então, e Polite e León, o menino de 11 anos, foi enviado para estudar lá. Com 12 anos, na ausência de Pestalozzi, ele já dava aula para os colegas, aritmética, cosmologia, estudava os astros, e ele era muito inteligente, já dava aula para os colegas. E aí o tempo passa, quando Pestalozzi publica o último livro, Allan Kardec, Polite e León, publicam o primeiro livro, no mesmo ano, 1835. Como quer dizer que ele viera dar continuidade na parte pedagógica de Pestalozzi? O missionário espírita, o missionário, qualquer área, ele é preparado, é testado, avaliado para os benfeitores, e conforme for o seu desempenho em encarnações anteriores, é ofertado missões maiores, de uma intensidade, de uma agregiosidade maior. E a codificação kardeciana, que estava prestes a surgir, necessitava de um espírito muito bem preparado, aquele espírito que nunca havia decepcionado o Senhor nas missões que havia recebido anteriormente. Pestalozzi. E nós vamos ver, por exemplo, uma das encarnações dele anteriores, em 1439, na antiga Tchecoslováquia, ele renasce como João Uzinek, que foi apelidado pelos pais de João Uz, H-U-S-S, que na linguagem deles, na linguagem deles, significa o pato. E é filho de camponeses, não tinha nenhuma possibilidade de galgar nenhum conhecimento, era natural que nascesse e desencarnasse analfabeto, não teria condição de aprendizado. Mas o menino, desde cedo, demonstra uma tendência religiosa muito grande, e queria, porque queria, entendeu o que estava escrito na Bíblia, no antigo e novo testamento. E era comum, ele fazia a questão das missas aos domingos, do culto aos domingos, e fazia a questão de conversar com os pais, ficava perguntando aos pais após a missa, ficava conversando, indagando, e os pais não sabiam responder, e caminharam para o padre. E o padre, vendo o interesse, o sacerdote, vendo o interesse daquele garoto, resolve alfabetizá-lo, usando como material o Novo Testamento. E ele aprendeu rapidamente. E percebendo ali uma inteligência singular, o sacerdote consegue que ele fosse estudar na cidade de Praga, para concluir os estudos. E ele vai, financiado pela igreja. E depois ele adentra a Universidade de Praga, no curso de Teologia. E era um aluno muito querido para os colegas, todos queriam muito, era um simpático, solícito, explicando, orientando. Quando acaba o curso, ele faz uma prova e se torna professor da Universidade de Praga. E aí ele se torna também muito querido pelos colegas, pelos professores universitários. E ele começa a difundir, divulgar um pensamento que havia surgido na Inglaterra, de um pensador chamado John Ike, que dizia, em resumo, dizia que os padres, os reis e rainhas, só deveriam ser seguidos nas suas orientações se essas estivessem de acordo com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que, na época, a atitude do Papa, dos reis e rainhas, não estava muitas vezes condizente com o evangelho. E isso ele começa a difundir entre os alunos, professores. Ele consegue chegar ao cargo de reitor da Universidade de Praga. E com esse pensamento, para a época, muito de vanguarda, muito moderno, começa a incomodar, principalmente o Papa. Recebe algumas notificações, algumas até ameaças, mas ele não leva em conta. Então é marcado o encontro dele com o Papa, em uma cidade vizinha. E ele vai, era uma armadilha, ele é detido. Os alunos, quando recebem a notícia, alguns dias depois, uma grande caminhada de alunos e professores, para onde ele estava preso. Mas alguém lança o boato de que ele não estava mais lá. Ele já havia retornado para Praga. Então o grupo volta. E dali ele é deslocado para outra cidade, para outra, e ninguém consegue saber onde ele estava. Ele passa um tempo preso e é condenado pela Inquisição, que estava surgindo, a morrer queimado. Morreria queimado. Como exemplo, porque era uma pessoa que não era pura, aos olhos da igreja. E ele, no tempo que ficou na cadeia, na prisão, ele se abateu muito. A barba cresceu, emagreceu muito. E na véspera do sacrifício, ele, muito ansioso, mas sentiu um grande torpor e adormece. E tem um sonho. Aparece na sua frente várias telas pintadas a óleo de passagens referentes a Jesus Cristo. Algumas curas de Jesus, o sermão da montanha, cada uma em uma tela. E, de repente, as telas tombam. E, passado algum tempo, as telas se levantam de novo. As mesmas telas, mas pintadas com cores mais fortes, mais intensas, ainda mais bonitas. Naturalmente que ele não entendeu o significado, acordou assustado. E, algumas horas depois, ele é atado a um poste com lenha em volta e começa a queimar. E ele estava fazendo o Pai Nosso, mas, em algum momento, sentindo, tirando forças do processo doloroso que estava sofrendo, ele faz um brado, faz um aviso. No momento, assais o papo, referência a ele. Mas, num futuro não muito distante, ele retornará como um grande cisne e fará com que a verdade impere sobre todos. Realmente que ninguém entendeu o que ele se referia. O tempo passa e ele renasce como Hipólito e Leão de Elisar Rivaio. Em 1848, estava lá o professor Rivaio, ou Rivaio, como alguns dizem, envolvido em suas pedagogias, já com livros publicados e divulgados em toda a Europa, influenciou diretamente na mudança do sistema educacional da França, convidado pelo governo francês a fazer parte de um grupo, que iria modificar para melhor a educação na França. E ele, então, estava lá envolvido, em 1848, quando a gente vem agora para a América do Norte. Já fomos em Praga, Paris, Praga, agora América do Norte, na cidade de Hidesville. Veste do Natal, um casal com duas filhas pequeninas, 11, 12 anos, se mudam para lá. Chegando lá, eles procuram uma casa para poder morar. Era um local pequeno e só tinha uma casa vaga. E era uma casa que tinha a fama de ser mal assombrada. E que tinha uns barulhos e algumas coisas esquisitas lá. O casal, não acreditando, vão para aquela casa. Também não tinha outra opção, era a única casa. E vão para lá. Havia sido um dia difícil, agitado, e resolvem dormir cedo. E assim que adormecem, começam a escutar barulhos. O senhor Fox, do esposo, achando que era uma brincadeira de alguém, toma de uma espingarda e vai para o lado de fora da casa, tentando surpreender alguém que estava pregando essa peça. Mas o barulho continua, como que arranhando na parede de madeira. E ele acorda a esposa, chama ela e pede que ela ficasse dentro da casa, e ele leva de fora. E o barulho arranhando no meio da madeira, no meio da parede. Eles ficam assustados, mais esgotados, vão dormir. E nos dias seguintes acontecem barulhos semelhantes. Até que em março, 31 de março, eles foram, estavam os autos, estão quase quatro meses com esse barulho. E assim que o sol se pôs, eles foram dormir. E começou a aparecer o barulho no andar de cima da casa. Até então não era comum isso. Era só no andar de baixo. E começou a aparecer no piso, como se tivesse alguém dentro do piso de madeira. E a senhora Fox lembrou-se, da época que ela frequentava reuniões na igreja, no culto, ela lembrou-se que alguém havia dito, nas conversas lá na igreja e depois em casa, que havia espíritos que assombravam casas. Ela se lembrou. Então ela fez uma proposta. Se não foi espírito, deu uma pancada. Se for um espírito, deu duas. E na hora, duas pancadas. Ela ficou intrigada. As crianças correram para o quadro dela. Mas ela ficou curiosa. Graças a Deus a curiosidade dela é que a gente começou a desenvolver o processo. E ela falou assim, combinou então com o espírito. Eu quero que você me diga se for realmente no espírito. Eu quero que o meu marido fique quieto. É quase que atrás dela. Ela falou assim, se for realmente um espírito, a gente acha, e ela achava, e muitos continuam achando, que os espíritos sabem tudo. Sabem a proporção do seu, da sua evolução. Mas se for um espírito realmente, dizia ela, eu quero que diga quantos filhos eu tenho, e qual a idade de cada um. E aí o espírito começou, tinha duas crianças presentes, deu uma pancada, e algumas pancadas rápidas, tendo a idade do primeiro, a idade do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Depois eu dei um espaço maior, e deu uma pancada só. E ela falou assim, impossível, eu não tenho seis filhos, eu tenho cinco. Três estão presentes, e três chegarão mais tarde. Eu tenho cinco filhos. Mas ela se lembrou, que era a segunda e a terça gravidas, ela havia perdido um. Havia perdido um. Na realidade, ela tivera, nasceu ou morreu, ela tivera seis filhos. E cinco filhos. Foi a sexta pancada. O espírito sabia mais do que era, ela não se lembrava disso. E era como eu ainda, nesse diálogo, que poderia travar uma conversa, e que uma pancada, sem a letra A, duas D, três C, quatro D, assim todo o alfabeto. E o espírito deu duas pancadas, concordando. Então, nesse diálogo demorou, algumas horas, ele descobriu, ela descobriu, que esse espírito, havia sido a última encarnação dele, um caixeiro viajante, que havia ido naquela casa, cobrar uma quantia de 500 dólares, que o casal devia, que foi convidado para jantar, que foi colocado alguma coisa no vinho, e que ele ficou tonto, convidado aí, no purão da casa, apeteu-se de ver alguma coisa, de receber o dinheiro, ele é assassinado, com uma faca de açougueiro, para o dono da casa, e sepultado, no purão. A senhora Fox, pergunta ao espírito, se ele seria capaz, de repetir isso, se a vizinhança fosse chamada. E ele dá duas pancadas, concordando. Era um sítio, então o marido demora um pouco, mas vai chamando as pessoas, e as pessoas chegam, curiosas, meio que assustadas, e iam ouvir pancadas de alguém que já morreu. E o espírito repete toda a história. As irmãs Fox, as meninas, que eram os médios de efeito físico, não sabiam na época, saem depois por toda a América, difundindo isso, e é explorada, como se fosse um circo, se apresenta em circo, e caem em processo obsessivo, imagina o médico, com potencial desse, sem saber que era médico, porque no início não tinha livro. Caem no alcoolismo, uma delas, internada, desmentem o processo, anos depois, mas depois afirmam o processo de novo, nesse meio tempo, vão cavar a adega, procuram lá o corpo, não acham o corpo. O espírito já falou, que foi sepultado da adega, mas não falou que foi no chão. Anos depois, quando a casa é desmontada, entre uma parede e outra, encontram um esqueleto. Estava lá. O chão foi dead alguém, mas ele não foi, foi morto lá e ficou entre uma parede e outra. Mas é que fato, esse fenômeno, sai da América e volta, e vai para a Europa. E as pessoas começam também a exercer isso, como se uma grande onda estivesse acontecendo em toda a humanidade, principalmente agora na Europa. em que os espíritos estavam se comunicando. Cadeira batia, mesa batia, e as pessoas curiosas, queriam conversar para as almas do outro mundo, e passaram a organizar, alguém teve a ideia, de pegar uma cestinha pequena, de vime, desculpa, uma mesinha pequena, de vime, de madeira, e colocaram em cima da mesa maior. Então, em vez da mesa maior, se não comover, a mesa pequena que estava em cima, fazia o mesmo movimento, mesmas pancadas, e apontava para um, e apontava para outro. Era comum naqueles salões de Paris, na Europa, no inverno, eles ficavam ali, cinco, seis, oito pessoas em volta de uma mesa, uma mesinha pequena em cima, e a mesinha apontando. Uma brincadeira, quem é fulano? Aí a mesinha apontava. Isso durou três, três invernos, três anos. Quando chega em 1852, chega a notícia, do nosso político Leão Denis Aivar, e que as mesmas estavam respondendo perguntas. Ele é um homem de ciência, muito racional, muito lógico, ele fala assim, não, a mesa não tem um cérebro para pensar, a mesa não tem um nervo para transmitir comando para as pernas, para o pé da mesa. Então, isso é uma história para todos. Não é verdade isso. Um homem de ciência, um homem lógico. Início de 1853, de novo recebe o convite, e de novo ele recusa. Quando chega em junho, um amigo dele, muito ponderado, um senhor, aposentado, equilibrado, o convida a assistir uma reunião. E ele já estava curioso, queria observar melhor, e essa pessoa, era uma pessoa muito ponderada, ele vai assistir a uma reunião na casa da Madame Playmaison. Era uma reunião mediúnica pública. Não tinha muita gente, quem chegasse lá entrava. E ouviu perguntas muito simples, quase iguais que fazem hoje. Vou casar, não vou casar, com quem eu vou casar, vou ser feliz, não vou ser feliz, vou ter filho, não vou ter filho. E ele achou que interessante, ouviu eventualmente alguma pergunta um pouco mais complexa, e uma resposta também um pouco mais complexa. Mas aquilo, aguçou a curiosidade dele. Não saiba ali convencido. Mas quando é o término da reunião, aparece o senhor, que o conhecia de vista, porque ele era um homem, era um pedagogo conhecido, e o senhor Bodin, fala com esse senhor, eu conheço o senhor, conheço os seus livros. E eu queria lhe convidar, para que fosse assistir uma reunião na minha casa. Era uma reunião fechada, já existe há quase três anos. E eu queria convidar, são poucas pessoas, e eu queria convidar que o senhor fosse lá. Ele aceita, e na semana seguinte ele vai, na casa do senhor Bodin, para poder assistir essa reunião fechada. Como na reunião, que já existia há muito tempo, as pessoas já estavam amadurecidas. Elas não faziam perguntas mais infantis. Eram perguntas inteligentes, com respostas inteligentes. Já nessa época, a cestinha, na cestinha de vime, amarrava um lápis embaixo e escrevia as respostas. Quando acaba a reunião, o senhor Bodin, vendo a curiosidade e sabendo quem ele era, professor, oferta a ele uma pilha de cadernos. Eram perguntas e respostas que haviam sido feitas aos espíritos no decorrer daqueles anos. que ele levasse para casa, que ele lesse aquilo para entender melhor quem eram os espíritos. Ele vai para casa, começa a estudar, lê os cadernos, e via que no caderno 3 tinha um assunto, por exemplo, sobre Deus. Mas tinha também no 5, tinha também no 7. Estava esparso. Mesmo assunto, disperso. Ele, como professor, disse, não, eu vou organizar melhor isso. Eu vou organizar tudo isso por assuntos. Vou botar só sobre Deus, só sobre morte. E começou a organizar. Conforme ele passava limpo, ele começou a ler as perguntas e respostas, começou a ter dúvidas. Aquilo chamou a atenção dele. Perguntas inteligentes, respostas inteligentes. Mas tinha outras dúvidas. Ele havia lido que todos nós temos um guia espiritual, um espírito amigo. Pelo mais das reuniões que ele vai, ele pergunta ao espírito de Hahnemann, ela se comunicando, se ele, se ele, é uma comunicação por psicofonia, para fala, se ele poderia, ele sabia, havia lido que todos nós temos um guia espiritual. Se ele, o Polite Leão, poderia conhecer um dia o guia dele. E Hahnemann, o pai da Neopatia, diz, pode, quando, se o quiseres agora. E Hahnemann se afasta do médium. E o médium dá passividade ao espírito que diz, ele pergunta, qual é o teu nome? Para ti seria a verdade. Estaria à tua disposição 15 minutos por mês. Por mês. Mas outros espíritos estariam lá. E ele começa a perguntar, ele começa a voltar às reuniões, descobre que tinha um espírito chamado Zéfero, que era um espírito amigo dele em condição mediana, na época da galha antiga, quando o Polite Leão foi um sacerdote druida, um sacerdote ou druida, que é o sinônimo, sacerdote ou druida é o iniciado. E esse sacerdote ou esse druida havia se chamado Allan Kardec. Ele gravou isso. Gravou. quando publica a primeira edição no livro dos espíritos com 501 perguntas no dia 18 de abril de 1857. Ele entendeu que a obra era grandiosa demais. Se ele botasse o nome dele, Polite Leão Denis Arrivai, era um nome conhecido na Europa, as pessoas poderiam comprar a obra pelo nome dele, não pelo conteúdo. E ele entendeu, na humildade, que o conteúdo era muito maior. E aí lembrou do que Zéfrio havia dito de Allan Kardec. Então ele resolve o livro dos espíritos por Allan Kardec. E Paris, Alvorossor, quando tomou conhecimento nessas 501 perguntas. E foi se multiplicando a partir da terceira edição, são 19 perguntas como nós conhecemos hoje. E lança então o livro dos espíritos, depois o livro dos médios, depois o evangelho do ciclo espiritismo, que foi a grande obra dele, é a grande obra da codificação kardeciana, depois vem o céu e o inferno e por fim vem a Gênese. Tem alguns livros, acessórios, viagens, obsessão, o que é astritismo, mas são obras acessórias. O pepateuco kardeciano são esses cinco livros. E vem desencarnar. Vem desencarnar em 1869, 31 de março de 1869. Alguns dias antes de desencarnar, ele estava muito preocupado, fechado, e era uma pessoa muito comunicativa. E a sua esposa, a Miri Budem, indaga a dele, se tinha algum motivo, se ele estava se sentindo mal. E ele falou assim, eu tenho um pressentimento, não sei porquê, porque dia 2 de abril, vamos inaugurar uma livraria espírita. e eu tenho um pressentimento que eu não estaria lá, não sei porquê. Mas eu quero que você, Gabi, por favor, se alguma coisa me impedir de ir, que você vá a essa inauguração. E ela promete que iria. No dia 31 de março, ele desencarna. De manhã, ela havia saído, ele passa mal, tinha uma serviçal em casa, uma secretária, mas não consegue fazer muita coisa. Os amigos chegam, alguns amigos tinham uma reunião marcada com ele e tentam magnetizá-lo, aplicar o passo, mas não conseguem. A versão da época foi que ele teria desencarnado com o aneurisma cerebral. Hoje, nos estudos, as pessoas estão afirmando que talvez tenha sido um infarto. Porque não houve sangramento nenhum para as narinas, pelo ouvido, por nada. Talvez tenha sido um infarto. mas ele foi alertado pouco antes, quatro anos antes, que ele reduzisse a carga de trabalho. Porque estava trabalhando demais. E ele não consegue reduzir. De noite. E os discípulos avisam a ele, isso está lá em obras póstumas, que é que você, mais um pouco, você vai partir. Voltará para o nosso convívio. E ficará um pouco conosco. Aí ele falou assim, mas peraí, o que vocês querem dizer que eu ficaria um pouco com vocês? Assim, sim, você ficará um pouco, mas a óbvia precisa ser completada. Você vai voltar em uma condição que te permita começar cedo. Cedo. Por isso, você ficará pouco conosco. E ele veio desencarnar no dia 31 de março. Ele é sepultado no dia 2 de abril de manhã. 31 de março, desencarna, 2 de abril, sepultado de manhã. A tarde da inauguração, o milibudeu vai, se faz presente na grandiosidade dessa mulher. Maior viana, mais velha que ele. Vai à inauguração. E isso, 31 de março, 31 de março, que desencarnou, de 1869, sepultado em 2 de abril. desde abril de 1910, renasce Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier em Peloporto. Francisco é o nome da Índia Francesa, que significa aquele que veio da França. Francisco. Olha na tradução. Aquele que veio da França. Renasce completando a obra. Por isso que no Jeff, em um discorrente, a tese que para mim já não é mais tese, é convicção de que Chico Xavier e Kardec são o mesmo espírito. Completando a tarefa determinada por Jesus. Tem inúmeros citações, aí basta vocês pesquisarem, mensagens da FEB de 1919, portanto, o Chico estaria com nove anos, é feito isso. Foi publicado por um espírito Tiago. Espírito Tiago, o Espírito Tiago fala, comemoramos no plano espiritual a data de desencarno de Kardec, 31 de março. Mas Kardec não está entre nós. Kardec está entre vós. 31 de março, 19 de março. 21 de março, 21 de março, outra comunicação, em que o espírito fala, Kardec não está aqui, Kardec já está reencarnado, orai para que ele possa crescer e cumprir a sua missão. Estava com 11 anos, estava com 11 anos do nosso Chico. Estranhamente, sumindo os arquivos da revista do Consolador recentemente. Não sei. O povo fica perturbado, gente. É muito perturbado. Mas está publicado aí na internet, vocês vão achar isso tudo. A gente não precisa inventar nada. O Luiz de Gasparento, médio de pictografia, desenhar, assistiu algumas sessões no início da vida dele lá em Uberaba, mas numa que nós não estávamos presentes. Mas está relatado também por D. Marlene Nobre, MC São do Chico, que se comunica, pinta um quadro, um pintor francês Toulouse-Lautrec. E quando ele acaba de pintar, ele vira-se para o Chico e diz Merci, Alain. Foi gravado. Obrigado, Alain. E sai. Não sei, vai existindo outros fatos. Não é a Terezinha, aqui do Rio de Janeiro, está muito tudo no YouTube. Ela desencarnou agora, no ano passado desse ano. É muita amiga do Chico, Grupo Regeneração, e ela ficava na casa do Chico quando era em Uberaba. E o Diró falou, Chico, você é Kardec? Eu disse, uai, Terezinha. Os Espíritos dizem que sou, mas eu não acredito. Eu não acredito. Existia um livro, Kardec prossegue, do Adelino de Silveira, e que o Chico havia pedido ao Adelino, um esquentíssimo amigo do Chico, esteve aqui no jefe, no início do jefe, fez uma palestra aqui, o Adelino. O Adelino combinou com o Chico e ia lançar um livro e o título seria Kardec prossegue. E a capa do Chico, a capa do livro, era a foto de Kardec e pouco a pouco se transformando em Chico. Tem cinco ou seis fotos diferentes. E o Chico pediu ao Adelino que não publicasse aquele livro naquele momento. Só publicasse depois que ele, Chico, houvesse desencarnado. Não desautorizou. Não desautorizou. Kardec prossegue. Mas aí, surge uma confusão nesse povo espírita perturbado que nós somos. E outras pessoas viriam se lançar como Kardec e o Chico chama Adelino e se acompanha muito de perto que a mamãe estava lá. Algumas vezes nas fontes, outras vezes a mamãe vinha e voltava trazendo isso pra gente. E a mamãe falou que o Chico estava muito zangado. Chamou Adelino para publicar um livro e não sei que livro é esse. Mas autorizou e ele publica. E o Chico comprou vários exemplares do Adelino contando a história do Chico. O Chico compra os livros e manda para os amigos autografar. Um que ia concordar. Dedicatório de vários exemplares. Já tem catalogado do grupo acho que 45, 47 livros dedicados a pessoas diferentes pelo Chico. E agora está relançando de novo. Esse livro está sendo relançado. passado de novo. Adelino continua encarnado. Enfim. Cada um vai aceitar a verdade que quiser. Por isso que a ciência espírita é livre. Mas o que me chama atenção é o compromisso que nós temos com o espiritismo. Nós em algum momento de nossas vidas por dificuldades inúmeras e que o mundo não oferece solução nós não estamos batendo na casa espírita. chegamos nessa casa espírita no grupo Espírito da Fé. Alguns estão se achegando agora outros já estão há mais tempo outros estão desde a fundação. E é necessário que assim seja porque as pessoas que estão chegando recentemente vão continuar com mais tempo. Os que estão há mais tempo o tempo vai chegando a idade vai chegando e num processo natural vão desencarnar. O grupo da Fé precisa dar continuidade com as pessoas que estão chegando e vão se renovando cada tempo que passa. Mas nós temos uma gratidão porque a doutrina espírita começa a dar sentido maior e melhor em nossas vidas. Não tínhamos um propósito espiritual tínhamos só um propósito material mas o que estamos aprendendo estamos vendo que nós não vamos terminar com a morte. A morte é um processo natural da vida. Continuaremos a existir pleno intensamente precisamos adequar a nossa vivência para que tenhamos uma vivência melhor no plano espiritual. A vivência física vai nos proporcionar vai ser o passaporte para uma situação melhor ou pior no plano espiritual. Conforme eu vivencio aqui eu me renovo eu me esforço para ser melhor. Ninguém está falando de santidade. É um esforço para ser melhor. A afirmativa do Chico o espiritar não é melhor do que ninguém mas tem a obrigação de ser melhor do que é. o nosso processo não é corrigir os outros o nosso processo é nos corrigirmos. Sabemos que vamos cair mas vamos esforçar para sermos melhor. Vamos ser perseverantes para sermos um pouco melhor. E essa casa foi fundada pelo Chico. E aí me permita dizer que essa casa foi fundada por Allan Kardec. Essa casa foi fundada a única casa espírita literói que foi fundada pelo Chico. Me permita repito a dizer que foi a única casa espírita fundada pelo Allan Kardec em Niterói. Tem gente que vai pular. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A convicção a certeza é muito grande. E todo mundo que critica não conviveu com o Chico. Todo mundo não aceita. E todos sem exceção que conviveram com o Chico aceitam isso. Alguns 4 ou 5 que não aceitavam após desencarnarem deram comunicação pedindo pelo amor de Deus. Desculpa não sabia. Cartas e Crônicas Kardec e Napoleão acha essa página na internet. Não sei qual livro isso é Cartas e Crônicas Humberto de Campos me confunde dos livros. Mas Kardec e Napoleão quando Napoleão estava se complicando foi um missionário tinha uma função muito interessante para a França mas estava se complicando e ele é levado ao plano espiritual em torno de 1800 1795 por aí ele foi levado ao plano espiritual Napoleão Bonaparte e existia lá duas categorias de espíritos muito bons benfeitor da humanidade e uns de condição mediana mas também não havia deixado de ser de contribuído para a humanidade em algum momento. Então tinha uma plateia enorme lá enorme de espíritos e de repente entra um entra e todos se ajoelham começam a chorar se ajoelhar diante daquela figura e o próprio Napoleão se sente impulsionado por uma força que ele desconheceu o orgulhoso imperador o orgulhoso comandante das forças francesas porque eu falei imperador porque ele foi Júlio César então é retorno dele se ajoelha também e esse espírito era Allan Kardec um espírito de Skol um espírito iluminadíssimo e toda a Assembleia se emociona e repito alguns chegam a ajoelhar é esse missionário que vem a terra para completar em duas encarnações a proposta de revivescência do cristianismo de Jesus foi muito pouco muito pouco tempo de 58 a 69 11 anos começou um pouco mais cedo 53 então são 13 anos é muito pouco tempo a vagalizade da obra e das coisas que precisavam ser ditas não é muito certo era preciso o espírito fala que você retorne e comece cedo e começa cedo e é um médium que foi desafiado em todos os sentidos no século XX e não caiu não caiu superou as diversidades superou os obstáculos nasceu pobre ao invés de desencarnar pobre viria ser detentor de uma fortuna incalculável mas se recusou doou todas as obras que recebeu para instituições de caridade não ficou com nada os presentes as fazendas que ganhou prédios que ganhou apartamentos que ganhou recusou tudo recusou tudo ele aceitou um apartamento o Fabio não está aí hoje deixei quicar um pouco lá não está quicando ele aceitou um apartamento aqui no Rio e ele falou com a amiga dele que queria doar eu não quero ela insistiu insistiu e foi tá bem eu aceito esse apartamento mas vai ter que constar uma cláusula da escritura se eu morrer primeiro esse apartamento volta para você e ela concordou e desencarnou primeiro ela está viva ainda então voltou para ela e ela já doou para a Neta já doou para a Neta o apartamento então ele não usou frio de nada a Feb quis apanhar o apartamento tem cartas publicadas a Feb quis apanhar o apartamento e ele não doou porque ele sabia que esse apartamento ia voltar para a dona e volta isso está publicado eu não estou inventando nada está publicado em livros é só a pessoa pesquisar a carta ele recusa dar um apartamento para a federação é uma carta muito sutil e quem não conhece a história não percebe que ele estava recusando dar um apartamento diz que não um português perfeito e uma delicadeza muito grande ao conversar mas uma firmeza também muito grande e aí eu tenho que contar muita história eu não posso contar tudo hoje que o tempo não dá o Chico tem inúmeras histórias mas que a gente possa reter nessa noite essa informação nós frequentamos uma casa que foi fundada por Allan Kardec temos um compromisso não somos melhores do que ninguém não somos melhores somos espíritos amadurecidos e o plano espiritual propõe algumas responsabilidades para cada um de nós se vamos seguir ou não é uma questão nossa individual se vamos abraçar essas propostas que nós participamos antes de reencarnarmos pedimos suplicamos que nos desse uma oportunidade de nos espiritualizarmos se vamos entender isso e executar é uma questão individual é que nossos votos são que todos nós possamos abraçar isso com as nossas dificuldades com as nossas imperfeições mas não recusar o chamamento hoje porque não somos matéria estamos na matéria somos espíritos eternos e imortais esse mês como a gente faz todo ano a gente interrompe o estudo do livro nós estamos estudando no caso Justiça Divina para se dedicar mais ao Chico que é o mês de adversário dele dia 2 de abril de 1910 retorna a terra na cidade de Peleopoldo então a gente dedica esse mês ao estudo dele das obras dele citando relendo revendo exemplos impressionantes que ele deixou e eu sou sincero a vocês cada vez que eu leio hoje eu vou fazer o estudo cada vez que eu leio eu fico mais impactado com a grandeza desse homem e com a capacidade de organizar e de auxiliar a todos que o buscavam eu não consigo entender a dimensão disso mas ele conseguia fazer e ria né e ria como se fosse a coisa mais tranquila do mundo temos dito em algumas reuniões já que a vinda a vinda a chegada de um espírito da grandeza do Chico é preparado com muita antecedência no plano espiritual e a gente aqui não vai comentar as encarnações anteriores dele até porque tem citações mas não tem comprovações tem acho que 17 encarnações citando são pessoas sérias que citam aí eu não sei da onde tiraram mas tem lá várias delas mas vamos falar de Kardec ele como Kardec e ele como Chico essas duas encarnações estão muito próximas na realidade foi o planejamento do plano espiritual que sabiam que Allan Kardec ele não poderia informar tudo que ele sabia em função ainda de uma inquisição da Europa da França uma inquisição ainda a inquisição francesa não era tão forte a mais forte foi a espanhola portuguesa a espanhola foi a mais complicada só o Tomás de Torquemata e foi responsável direto pela morte de mais 10 mil pessoas eles achavam que estavam fazendo um serviço a Deus matando aqueles que iam contra do pensamento do catolicismo mais interessante a gente está falando aqui agora estou lembrando do livro Francisco de Francisco Chico de Francisco desculpa Chico de Francisco que tem no final o Adelino muito amigo do Chico ainda está encarnado Adelino teve aqui no Jefe os primórdios do Jefe ele e o Oswaldo Cordeiro dois amigos amicíssimos do Chico vieram fazer palestra aqui mas o Adelino conta perguntou ao Chico Chico se a guerra é nociva é perniciosa como entender então a santidade de Joana d'Arc porque a gente é como santa como entender isso lembrando que Leão Deni já afirma que Joana d'Arc seria a última encarnação de Judas Iscariote e a médium fantástica e a bandeira dela foi defender a França contra o ataque inglês e aí o Chico dá uma resposta as coisas ficam assim impactados o Chico responde isso o Sandelino estava sendo preparado há décadas um material genético francês para que iluminismo francês tivesse um êxodo tivesse êxito tivesse êxito e que Kardec pudesse vir implantar se houvesse a guerra esse material genético que estava sendo já várias encarnações preparado se perderia uma possível invasão inglesa da França então Joana d'Arc foi nomeada pelo plano espiritual para defender a França e conseguiu defender a gente não sabe de nada esses bastidores a gente não sabe de nada e aí o Chico vem trazendo essa informação e o iluminismo francês muito aberto permitiu que várias ciências começassem a surgir vários pensamentos novos começassem a surgir e entre eles o pensamento de Hipólito e León de Elisar Rivail que no dia 18 de abril de 1857 com 53 anos de idade ele lança para o mundo a primeira edição do livro dos espíritos com 501 perguntas essa edição essa primeira edição não houve uma psicografia era uma cestinha pequenina com lápis amarrado embaixo e os médiums ao redor da mesa irradiavam e a mesa escrevia sozinha a caneta o lápis escrevia sozinho sem nenhuma interferência do médium nem mecânica nem mental então o doutor Canuto abril fala se a gente quer pegar estudar a essência do espiritismo são essas 501 perguntas não é necessariamente a que está a ordem hoje mas tem uma edição especial agora a Febre relançou uma edição especial copiando as 501 perguntas não é pegar o livro espirituoso que tem 1019 e olhar as 501 primeiras não é isso foram enxertadas depois outras então não houve interferência repito mecânica nem mental dos espíritos já a partir da terceira edição o médium é convidado a segurar o lápis então tem uma interferência mecânica do médium e também mental do conhecimento do médium mas Allan Kardec lança então para o mundo isso naturalmente que ele sabia que muita coisa não poderia ser publicado porque a verdade tem que ser dosada não adianta você colocar uma grande verdade uma vez só que vai causar impacto às pessoas então ele sabia disso Kardec foi um grande médium grande médium volta lê lá na história de obras póstumas quando ele vai publicar o evangelho segundo o espiritismo os espíritos falam continuam escrevendo o que você tem escrito que a tua ideia não pertence a ti quer dizer quem escreve a ideia dos outros não é médium ou é fofoqueiro Kardec não era fofoqueiro era médium escrevia a ideia dos espíritos e escreveu em três meses o livro dos espíritos o evangelho então Kardec sabia que não poderia publicar tudo e os espíritos falaram com ele você não vai conseguir publicar tudo o tempo que te resta é muito pouco na terra falando de um corpo já cansado com uma com uma uma carga de trabalho impressionante Kardec não dormia praticamente então se pudesse você faria tudo em uma encarnação só mas não é possível você voltará ficará conosco por um pouco e voltará começando cedo de forma que possa produzir muito ele não podia continuar além da condição física a França não permitiria a expansão dessas ideias não permitiria ainda é país ainda muito ligado ao materialismo na Europa como geral então os espíritos sabiam a expressão que eles usam no livro Brasil Coração do Mundo Pato do Evangelho planta a semente na Europa porque a ideia foi muito bem acolhida como sendo uma nova ciência uma nova filosofia Kardec não fala de início que era religião porque tudo que era publicado tinha que passar pela censura da igreja o bispo de Lyon quando leu o livro dos espíritos aprovou com a ideia de que seria uma ciência filosofia e ainda colocou obra útil à humanidade no espaço dele e o negócio começou a complicar e eles precisam avisar a Kardec a partir do terceiro livro que foi o Evangelho segundo o Espiritismo que aí caracteriza uma religião que traz Jesus sem os preconceitos da igreja mas Kardec manteve-se firme porque a obra mais importante de Kardec é o Evangelho a obra mais importante da codificação espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo então a árvore foi plantada mas seria transplantada para o Brasil e aí Kardec quer dizer que eu fico um pouco só entre vocês aí o Espiritismo falou você ficará um pouco só terá que voltar para continuar a obra e aí fala vai voltar cedo para continuar então Kardec desencarna em 1869 31 de março é sepultado em 2 de abril tá e 2 de abril de 1910 renasce Francisco Cândido Xavier não existe coincidência a gente sabe os Espíritos falam que não existe coincidência não tem gente que não aceita enfim a gente respeita muito isso mas eu fico intrigado que fala assim não aceito mas por que? não sei mas não aceito isso não é um pensamento científico sequer filosófico é um pensamento teimoso porque eu não aceito por causa disso 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 e você um dia eu vou trazer essa palestra para cá mas eu tenho que programar direito tem mensagem do Consolador em 1919 1921 do Consolador órgão da Federação Espírita dos Espíritos avisando tá que Kardec uma foi de Tiago uma foi de Tiago que se comemorava na Federação 100 anos da codificação acho que foi 100 anos da codificação pouco de 50 anos e aí Tiago dá uma mensagem Tiago o Espírito o apóstolo e por coincidência vem esse irmão de João que seria uma das encarnações do Chico e aí João evangelista aí Tiago fala assim olha vocês estão comemorando a comemoração do plano espiritual mas Kardec não tá presente não Kardec já se encontra entre vocês 1921 ele tava com 11 anos 19 com 9 anos foram duas mensagens distintas uma por Albino Teixeira e outra por dona Adelaide Câmara tá dois voltos do Espiritismo e médios distintos né os dois como médios uma foi de Tiago e a outra eu não me lembro qual foi o Espírito que se comunicou mas Kardec não está entre nós já está entre vós orai para que ele cresça e possa cumprir a sua missão então tem duas mensagens depois vocês podem buscar no Google vocês vão achar isso né palestra mensagens sobre a vinda de Kardec da Federação para o Reformador então os antigos já se falavam muito isso né depoimento de pessoas que em 1910 no dia dois no dia primeiro para dois é vários médios em vários lugares do Brasil isso é dado testemunho para os familiares que eles afirmaram Kardec acabou de reencarnar Kardec nasceu no Brasil tem vários depoimentos aí né e se não for quem seria então os Espíritos erraram a palange do Espírito de Verdade lá no Inovas Pós errou a prever isso quem seria então não teve ninguém que surgiu com essa grandeza espiritual do Chico mas aí ele sabia que a árvore não poderia ficar na Europa que não ia crescer veio para o Brasil veio para o Brasil e o Brasil encontrou uma receptividade muito grande é as obras de Kardec estavam sendo é o Le Maris que é um francês que quando Kardec estava vivo ele se dizia amigo de Kardec mas quando Kardec desencarnou ele convence a Amélie Boudet a passar todo porque ela tinha os dias autorais cheia de Kardec com a morte dele ficou para ela e ele convence ela a passar todo o direito para ele que ele seria capaz de divulgar mais e ela na boa fé foi e perdeu tudo e só não foi não passou fome porque pessoas amigas abraçaram e cuidaram dela mas a gente não sabe por que que para o Brasil o Le Maris não cobrou não cobrou eles são autorais ninguém sabe por que acho eu acho eu que ele pensou assim ah Brasil é trópico América longe ninguém vai vender nada e ele fez uma carta para a federação autorizando a publicação sem cobrar nada mal sabia ele que foi o país e até hoje que mais vende as obras de Allan Kardec então vem para o Brasil e aqui encontra um grupo de entidades de espíritos que abraçam isso entre Bezerra de Menezes Bittecruz Sampaio Antônio Luiz Saião e tantos outros que passaram para a terra e foram espíritos do primeiro momento então fundam um grupo no Rio de Janeiro de nome Confúcio e aí briga espírito gosta de brigar né aí briga e nessa briga surge a federação do espírito brasileiro mas a briga redundou em alguma coisa mais útil e vários presidentes passaram para a federação e aí em algum momento renasce o Chico né renasce o Chico lá em Pelopoldo quietinho escondidinho lá porque as trevas então falando de umas trevas poderosas eles tinham informação que o Chico Allan Kardec João iria renascer mas não sabiam aonde isso era um segredo guardado a sete chaves para o plano espiritual superior e aonde vai ser você quando quer procurar uma pessoa muito importante em princípio você começa a procurar nas cidades mais importantes né ninguém poderia imaginar que ele ia renascer em Pelopoldo que era tinha poucos anos que deixou de ser vila para virar a cidade então era pouco ninguém ia procurar em Pelopoldo e o Chico quietinho cresceu lá desenvolveu e quando se lança para o mundo segundo Pascoal Camanut já contamos esse caso o Fabinho também contou Pascoal Camanut era um médium italiano e ele falou é médium italiano mas vivia no Brasil em BH Belo Horizonte um alfabeto e ele fala mediunizado com José Hermínio Perasso você faz dois anos antes de José Hermínio tomar conta do Chico abraçar José Hermínio é espírita ele e a esposa você e a Carmen Perasso sua esposa vocês tomaram conta de Chico Xavier ele é acompanhado de uma falange somente comparada a falange que acompanhou o Senhor Jesus na Terra para muito por muitos inclusive José Hermínio não entendeu direito nenhum de nós entenderia e dois anos depois a irmã do Chico é tratada pela família Perasso de um processo obsessivo e lá dá despedida depois de 15 20 dias que ela fica no sítio na família Perasso e o Chico foi com a irmã a pedido do pai na despedida a dona Carmen pede que fizesse uma prece que a menina ficou curada e o Chico senta na mesa e dona Carmen faz a prece e o Chico sente vontade de escrever já começa a escrever e ela vê atrás do Chico uma cachorra de livros caindo 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 sobre o Chico aí ela interpreta que o Chico precisaria estudar muito é uma interpretação muito lógica mal sabia ela que aqueles livros todos que estavam caindo na cabeça do Chico sairiam pela mão dele então ninguém poderia imaginar isso porque o mundo nunca havia visto um médico como é que vai imaginar um médico daquele tamanho daquela grandiosidade e começa a atender a todos ele fica em Pelopoldo até 59 no dia 5 de janeiro de 59 ele chega em Uberaba tem várias versões porque o clima era bom mas assim o Chico precisava se libertar da família no sentido de que lá em Pelopoldo ele morava na casa das irmãs e as irmãs estavam ficando incomodadas porque as pessoas não tinham hora para apurar o Chico madrugada e o Chico também queria receber os amigos em casa e ia para a casa das irmãs e o Chico foi um bom muito bom de papa então eu ficava até de manhã com as irmãs reclamando e com certeza e aí tem café tem bolo e tinha despesa então o Chico em algum momento ele entende que vai deveria ir para Uberaba a convite de Waldo Vieira porque o Waldo estava fazendo medicina na faculdade de Uberaba e o Chico então chega em Uberaba no dia 5 de janeiro uma malinha e foi de trem em 1959 a casa chega de manhã e a casa deles na época ficava cerca de 5 km do centro de Uberaba era no meio do mato mesmo hoje acabou tudo tudo cidade e tinha dois quartos uma cozinha uma sala e tinha 6 bancos 6 banquinhos e naquela noite mesmo o Chico propõe que fizesse uma prece então estava o Waldo e o Chico e tinha umas 6 pessoas então dois ficaram em pé dois ficaram em pé e o Chico recebe a belíssima mensagem de Emmanuel e ali começa a obra do Chico em Uberaba e o fundo da comunhão espírita cristã a CEG que existe hoje a informação que eu tive a última vez que eu tive lá tinha uns 7, 8 anos tinha virado a casa casa de abrigo de idosos mas o Chico morou no meio do mato e aí tem várias histórias do Chico tem do Dona Maria Emília muito católica muito católica mas é irmã espírita e a irmã falou tem que conhecer o Chico tem que conhecer o Chico e ela vai conhecer o Chico e adora o Chico e começam a conversar pelo menos uma vez por semana ela ia lá ela e a irmã conversar com o Chico e a conversa foi se estendendo se estendendo chegou um momento um dia desse lá e ela se mantinha católica mas era com dons mediúnicos profundos e teve um dia que a conversa acabou às 5 da manhã como é que eu volto para casa aí o Chico pede ao caminhão de leite que desse uma carona a elas de volta depois de alguns anos acho que um pouco mais de 2 anos já conversando com o Chico ela se torna espírita e sente um anseio muito grande de fazer alguma coisa e o Chico fala assim olha você vai fazer Sheila está aqui te ajudando Sheila é uma enfermeira alemã que se encarnou na guerra mundial e muito muito ligada ao movimento espírita Sheila está dizendo que você vai fazer que você está recordando a promessa que você assumiu no plano espiritual ela fez um galpão conseguiu fazer com o tempo um galpão durou 20 anos esse galpão de abrigar para todo mundo que não tinha casa que não tinha comida ia para lá comia dormia e os recursos iam chegando 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 depois de 20 anos começou a diminuir o número de pessoas e começou a diminuir os recursos já ficou preocupado e foi conversar com o Chico e o Chico disse mas vai acabar mesmo Sheila disse que acabou a tua tarefa com ele você assumiu uma tarefa de 20 anos então foi cumprida você não precisa fazer mais nada que vai acabar mesmo e realmente alguns meses depois a tarefa acaba dona Maria Aparecida ela criou em Uberaba o hospital do Pênfigo ela era uma pessoa semanalfabeta nós a conhecemos brava mas xingava brigava com todo mundo mas ela defendia os pobres ela defendia os doentes do Pênfigo e os anselianos também o doente do Pênfigo é uma doença uma ferida eu não sei a etiologia é a causa mas é uma ferida que dá que queima como se fosse fogo daí o nome popular de fogo selvagem e ela começou a tratar porque no hospital ninguém queria ficar ela começou a levar para a casa dela um dois três quatro e chegou para lá que tinha vinte como é que manter vinte dentro de casa e era conversando com o Chico falou assim Chico e o Chico abraçou a causa dela e o poder público fez de conta que não existia e um dia ela falou assim Chico no início do ano eu tinha 43 pacientes pouco mais pouco menos de um ano eu estou com 363 pacientes eu não tenho condição disso Chico crianças homens mulheres o que que eu vou fazer aí o Chico falou assim parecida vai em São Paulo fico bobo de ver a visão desse homem a premonição dele vai em São Paulo na rádio tal e procura o repórter fulano de tal ele vai te ajudar era uma pessoa muito simples e ela foi a São Paulo localizou o endereço subiu ela está andando no prédio corredor ela esbarra com um homem muito bem vestido e ela perguntou esse homem olha eu preciso falar com o repórter tal mas o que que você quer falar com ele aí ela contou a história dele dela que eu ia fazer um hospital aí ele falou assim você não precisa falar com ele não eu vou colocar todas as minhas rádios à disposição da senhora para anunciar isso o homem era Assis Chateaubriand que foi um dos maiores donos de rádio e televisão do Brasil né e ela arrecadou com os anúncios da rádio três vezes mais do que precisava para fazer o hospital do Penfield teve a ajuda do Saulo Ramos também o Saulo era um repórter ele se intitulou o porta-voz do Chico porque o Chico vocês sabem a história do sobrinho do Chico que inventou uma pessoa de coisa lá em Peleopoldo a imprensa caiu em cima e o Chico ficou então ficou de mal com a imprensa o Chico ficou mais ou menos 12 ou 15 anos sem falar com a imprensa e em algum momento o Saulo teve a ideia do Pinga Fogo que vocês sabem um programa que teve uma audiência na TV brasileira em todos os tempos na proporcionalidade e o Saulo queria fazer um programa e não deixaram de fazer ele queria fazer para a TV Tupi do Rio e não deixaram a expressão foi essa você quer trazer a macumba para a televisão e o Saulo não desistiu vai nos dona TV Tupi em São Paulo eles aprovam a ideia e mandam a ordem e o Rio ia transmitir também e o programa foi feito e o programa era a previsão de uma hora uma hora e meia de acordo com a audiência que lia-se no momento e foram vendo uma hora estava maior do que meia hora uma hora e meia maior que uma hora e o programa demorou quase quatro horas e meia quase quatro horas e meia e repito na proporção foi a maior audiência da televisão brasileira de todos os tempos foi em 1971 foi em junho julho e tanto que logo depois em dezembro ainda do mesmo ano teve o Pinga-Fogo 2 aí o Chico leva e quem organizou isso foi o Saulo e a partir daí o Saulo passa a ser ele se titula que o Chico dizia assim as pessoas ligavam e a cara marca uma entrevista conversa com o Saulo conversa com o Saulo e o Saulo ele nunca me avisou você vai ser meu responsável mas nomeou determinando e o Saulo também queria fazer uma entrevista com o Chico depois do Pinga-Fogo o Chico disse não faz não faz com a dona Maria Aparecida e aí já uma entrevista para a televisão e aí ele fez uma entrevista com ela ele achou quando ele apresentou para os donos não vai dar certo não mas autorizou aliás não autorizou não ele fez sem autorização quando viram foram em cima dele queriam demitir e aí começou a chegar a carta começou a chegar a carta a carta de pessoas querendo ajudar ajudar e viram que a audiência foi altíssima também e fizeram o segundo programa aí já foi autorização da direção mas o Chico falou conversa com a dona Maria Aparecida não conversa comigo não então foi criando essas coisas e quer dizer eu fico pensando assim a equipe espiritual do Chico em algum momento preparou para que o Assis Satorobrião estivesse naquele andar naquela hora naquele momento porque a casa não existe um grupo de espíritas queriam fundar um já tinha um trabalho de essência social há moradores de rua em São Paulo mas queriam ampliar e perguntaram ao Emmanuel se podia ampliar Emmanuel falou que sim mas como achar o recurso vocês vão fazendo que vai aparecer o recurso e aí eles vieram foram vieram de Uberaba foram para São Paulo eles moravam em São Paulo e o Joaquim Alves que a gente conhece como Jô ele foi responsável por mais de 100 capas do livro do Chico ele era diretor de uma multidacional diretor comercial de uma multidacional um homem muito bem colocado conhecia muita gente e ele com José Gonçalves que era presidente que era diretor de divulgação doutrinária da Federação Espírita do Estado de São Paulo os dois estavam com esse objetivo de ampliar o trabalho e o Joaquim Alves consegue a doação de um terreno do então prefeito de São Paulo Jânio Quadros um terreno de 44 mil metros quadrados belo terreno e o Joaquim Alves no jogo ficou todo feliz enquanto foram ver o terreno era um charco era um charco e as pessoas que foram falaram assim olha, é impossível construir aqui tem que drenar tem que fazer isso aqui não, não temos dinheiro para nada isso vai ser muito caro e o Joaquim Alves ele entrou com pedido a uma empresa a uma empreiteira grande que fizesse um orçamento daquilo e explicou Sebastião Camargo da empreiteira a empreiteira Camargo não sei o que grande empreiteira no Brasil aí ele falou assim tá bom eu vou mandar orçar isso e passaram dois meses o Joaquim não tinha recebido o Joaquim Alves não tinha recebido a resposta ligou para ele ele marcou lá no terreno e quando chega está tudo drenado terraplanado direitinho aí ele falou assim eu fiz a minha parte agora você faça a sua construa e foi a construção do galpão para receber as pessoas e fornecer alimento não sei quantos mais de mil alimentos por dia mais de mil pratos por dia e o Chico orientava as pessoas e as pessoas que tinham boa vontade as pessoas iam atrás a comunhão espírita cristã o Chico criou fundou a comunhão espírita com a ideia de atendimento às pessoas então tinha sopa lá só que começou a ter reunião à noite também reunião começa a chegar gente no Brasil todo foi em 59 já começou criou em 61 e começa a chegar a gente o Chico não se envolveu em questão nenhuma na hora política a gente sabe de 64 a 85 que houve um processo de ditadura no Brasil o Chico não se envolveu com nada nem A nem B a preocupação dele era atender ao próximo quem é o próximo quem estiver lá precisando não importa se é de A de B de C não importa eu gosto sempre de citar isso porque às vezes a gente acha que obrigatoriamente tem que ter uma militância política extensiva isso é uma questão muito pessoal muito particular Jesus for tentar colocar Jesus em essa confusão ah senhor estou cobrando imposto demais domina opressão aí ele falou assim me dá aqui uma moeda e mostra a face de quem é esse retrato essa face aqui a Ed César então dá a César o que é Ed César a preocupação dele Jesus era e é a questão moral não importa da onde e a preocupação do Chico idem não importa da onde é é importa que precisa ser ajudado e o Chico ajudou e não houve referência inclusive políticos inúmeros políticos foram conversar com o Chico dessa época é alguns em público e a grande maioria em particular não queriam se não queriam aparecer então foram conversar em particular tomando conselhos com o Chico então o Chico sempre teve uma postura muito firme em relação a a missão dele a tarefa dele servir a Jesus de uma forma incondicional uns dizem que a missão dele era 100 livros outros 50 ele mesmo conta a história eu acho muito difícil programar o que um espírito como ele é capaz de fazer porque além da vontade dele da condição ele depende do apoio de pessoas e essas pessoas são livres para decidir se querem ou não apoiar e mais encontrou tanta repercussão que em vez de 50 de 100 de 200 ele veio a receber mais de 400 livros na época ele desencarnou e hoje mais de 500 livros que foram juntando mensagens que estavam aí que estavam guardadas estavam perdidas os familiares não queriam divulgar e eu posso dizer a vocês tem muito mais mensagem ainda o Chico sempre tem uma preocupação muito grande com os amigos muito grande tinha um rapaz lá em Uberaba que estava 27 anos de idade estava trabalhando estava envolvia com quais artes da cidade teatro fazia algumas peças lá mas estava muito cansado sobrecarregado já conhecia o Chico de vista e vai lá no grupo da prece e aí já tinha saído da comunhão espírita cristã e aí o Chico quando vê na fila chama ele antes do Chico atender chama pelo nome e leva lá pra dentro vamos tomar um café e sentou lá era uma mesinha pequenina gente vamos tomar um café e alguém serviu um café pro Chico o Chico sempre gostou muito de café um café pra ele e pro Chico enquanto ele estava conversando com o Chico o café começou a sair uma fumaça não era que estava quente não e ficou branco leitoso um cheiro impressionante aí o Chico até aquele jeito dele meio que rindo toma o homem estava parado parado o que estava vendo o café ficando leitoso branco e o Chico toma e ele tomou disse que tinha um gosto de licor alguma coisa assim bem doce e tomou e acabou de tomar o café se sentiu um outro homem rejuvenescido o nome desse homem Augusto César Vanucci que depois veio ser diretor de televisão e foi um grande incentivador para que o Chico recebesse o Nobel e ele e ele criou a expressão um homem chamado amor né o Chico ajudava todo mundo inúmeras pessoas citam que quando tinha algum problema de saúde ou familiar tinha o Chico metia a mão eu acho que o Chico devia ter vários lenços no bolso porque o Chico metia a mão no lenço no bolso pegava um lenço segurava contra o peito o lenço ficava umedecido e com perfume impressionante e ele dizia para as pessoas tem vários depoimentos disso leva pede para sua esposa para o seu filho para o seu marido botar no peito que vai melhorar botar numa calca que está doendo que vai melhorar e o lenço ficava úmido por vários dias nenhum lenço fica úmido com água por vários dias e ficava ali então curava as pessoas outras feitas outras vezes ele pedia que a pessoa fosse procurar um médico ó procure o doutor fulano de tal lá em Campinas que vai atender seu filho e outras vezes a pessoa não tinha recurso ele dizia vamos orar e a pessoa ficava boa o Beraba tinha um pai e quatro filhos passando fome casal e quatro filhos e eles foram no grupo da prece e pegaram uma receita com o Chico de doutor Bezerra de Menezes e passado assim trinta dias o Chico encontra com eles já era conhecido e o Chico dizia aí comprou os remédios como é que estava o Chico eu não tenho dinheiro como eu tinha que dar um comprimido por dia a cada criança eu piquei a receita em inúmeros papeizinhos e dava para eles um pedaço de papel por dia e aí todos estão curados não foi o papel que curou é óbvio que o Chico quando deu o papel sabia que estava acontecendo já estava curando ele e a equipe espiritual que o rodeava que o assistia que o obedecia porque ele era o espírito mais superior hierarquicamente entre eles todos né o Bacélio gosta de citar eu concordo muito com isso Emmanuel sendo o médium do Cristo então Emmanuel trazia as informações de Jesus para nós nos livros a vida eterna a fonte viva né a gente conhece essas histórias todas da tradução do Evangelho para os dias atuais então o Chico vivenciou aí quando a gente tem essa reverência por ele esse carinho essa dedicação não é por acaso é óbvio que o Chico não precisa dessas lembranças porque ele é lembrado dos planos espirituais mais superiores ao redor da terra e até do sistema solar mas nós precisamos lembrar nos faz bem a gente sabe e tem um autor que escreveu Elifa Alves são dois volumes de livros que eu indico para ler sobre biografia do Chico Elifas não conheceu o Chico ele fez um levantamento biográfico muito interessante de todos que conviveram com o Chico ele escreveu um livro volume 1 do Chico nascimento até a saída para Uberaba e o volume 2 de chegar de Uberaba até desencarnar mas muito bem referendado citando todos os autores que ele consultou e ele escreveu uma coisa um título transcreveu de alguém que falou assim um dia no futuro os tarão acreditar que existiu um homem como esse até hoje duvidou de Jesus alguns dizem que não existiu o historiador de alguns dizem que não existiu que não escreveu nada que não deixou nada escrito então um dia algumas pessoas vão duvidar mas nós contemporâneos dele temos a certeza que esse homem não existiu esse homem existe esse espírito existe e está assistindo a todos no Brasil independente repito de questão política de questão religiosa atende a todos utilizou-se do espiritismo cumprindo uma promessa de Jesus que traria para nós o consolador prometido e isso está no cartas e crônicas capítulo 15 já contei aqui que Jesus determina que o responsável para que fizessem os mortos falarem Jesus falou assim João se os vírus não estão acreditando em mim eu farei os mortos falarem e você será a responsável para organizar isso o João vem como Allan Kardec e Allan Kardec vem como Chico no Brasil difundindo expandindo essa mensagem que é o consolador prometido e a gente tem uma alegria muito grande de dizer que essa casa ela foi fundada por ele a pedido dele quando ele conversou com o papai e com a mamãe que estavam na hora de fundar um grupo espiritual a mãe já tinha feito essa proposta acho que 10 ou 11 anos antes a gente queria fundar um grupo por hora não espera um pouco e não tocou mais no assunto e a mamãe também não tocou mais no assunto e a gente pensava assim acho que esqueceu 10, 11 anos fazendo opção de coisa esqueceu nada um dia ele saia ele marcava a gente chegar lá a cara dele o almoço era meio dia então ele marcava 10 horas 10 e meia às vezes tinha o passe com ele às vezes dava o passe às vezes tomava o passe e 11 horas 11 e meia começavam a chegar as pessoas uma custagem um pouco maior e aí um dia a mamãe estava lá sentada na varanda com mais algumas pessoas e o Chico vem do quarto lá de dentro e ele não fala nada só fala assim ele anime a filha está na hora de fundar um grupo espírita e aí teve a insegurança não pensa que ah vou fundar não a mamãe teve a insegurança como é que eu vou fazer um grupo espírita nunca dirigia como é que eu vou e o Chico ela falou assim mas eu vou fazer o Chico mandou eu vou fazer e aí preparou durante um ano um ano e um pouquinho as dificuldades as soluções as problemas poderiam surgir ele conversava com o Chico anotava quando eu voltava a Uberaba ele conversava com o Chico Chico tem essa dúvida então tudo que a gente toma atitude aqui hoje desde as vestimentas a sopa a evangelização tudo isso foi consentido pelo Chico nós não inventamos nada a mamãe não inventou seguiu seguiu e seguimos com orientação dele como também entendo que o Chico fundou mas o Chico toma conta do Jefe toma conta do Jefe não tem lógica o Chico fundar uma obra como fundou no Brasil inteiro e depois deixar cada um se vira não é assim não um espírito como o Chico não funciona assim então nós podemos dizer que o grupo Espírito da Fé tem dois grandes benfeitores um é o Chico e a outra é a nossa Airtes que ela também não gosta que fale mas é amiga do Chico quando encarnada um espírito de um nível espiritual que é conhecemos em vida ela desencarnou em 77 e em algum momento ela se torna a benfeitora do Jefe no momento da fundação dito pelo Chico a Airtes e o Dr. Bezerra de Menezes e como nós estamos tão perturbados nós precisamos de três benfeitores Airtes Dr. Bezerra de Menezes e o Chico tomando conta mas nós estamos melhorando a nossa perturbação está sendo canalizada para o bem então nós estamos encerrando que tenhamos a lembrança disso que é uma casa séria é uma casa que a gente preserva os mínimos detalhes nós tomamos conta não pensem em vocês que passa despercebido às vezes algumas colocações de oradores fazem aqui a gente conversou sobre isso todas são tomadas atitudes se não for no dia no dia seguinte não passa nada despercebido a gente não faz alarde nós chamamos as pessoas conversamos e se a pessoa aceitar tudo bem se não aceitar é problema dela nós não vamos baixar a cabeça para nenhum modismo de linguagem nada que possa interferir na questão doutrinária nós não temos aqui nada a ver com questão política vocês nunca me viram me envolver em questão política não significa dizer que eu não tenho as minhas convicções eu as tenho como todos nós temos mas eu não tenho o direito de conversar ou de influenciar outros eu entendo isso então eu as tenho para mim eu não posso hora nenhuma ninguém utilizar a tribuna espírita do grupo espírita da fé para questões políticas e partidárias a gente não vai permitir isso nunca já recebemos N sugestões de querer botar aqui escola durante o dia não nossa questão é doutrinária só e somente doutrinária então algumas colocações que as pessoas fizeram repito tenho uma certeza que foi chamada atenção no dia seguinte não foi no mesmo dia porque a pessoa saiu enquanto eu atendi algumas pessoas então não podia interromper o atendimento mas no dia seguinte na sexta-feira foi chamada atenção da pessoa sim tá e outras tantas tá é claro quando eu era duas de fora eu não influencio se me dar liberdade eu até posso conversar às vezes alguns meus amigos pessoais até conversam mas pessoas que frequentam o jefe que fazem estudos eu tenho a obrigação de chamar e conversar se entender que tem alguma coisa errada e tenho a certeza que nada passa despercebido tá a gente repito não faço alarde eu Fabinho Niel porque nós não queremos também humilhar ninguém mas a pessoa foi chamada foi orientada para não se fizesse mais tá e tenho certeza que não vai fazer então é uma casa séria nós temos nossas limitações espirituais que todos nós temos mas os preceitos que o Chico Xavier deu estão sendo seguidos e preceito de Chico Xavier é a preceita de Jesus agradecemos a atenção de vocês e vamos pedir agora a colaboração dos médiuns por favor na tarefa do Paz do Paz do Paz do Paz do Paz Obrigado.